Olá, amados, a paz do seu Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica para trazer mais uma dica de leitura para vocês, uma obra, assim, fenomenal, de um autor que é um historiador no caso, que ele é um erudito em Bíblia Hebraica, né, Antigo Testamento e com obras bastante pertinentes para quem é aquele pesquisador, aquele teólogo que gosta realmente de profundidade ou até trabalha com extra bíblico, né, quem não conhece aqui o Giza Vermes, né, quem tem algumas obras que são traduzidas para a nossa língua, algumas obras que eu até já apresentei no canal, Natividade, Ressurreição, Paixão tem uma obra também da edição de Loyola dele que é Jesus e o mundo do judaísmo, né, então ele sempre trabalha com essa perspectiva do mundo do judaísmo, da cultura hebraica, ok, essa aqui não vai ser diferente O Autêntico Evangelho de Jesus, né, aqui ó, o autor também de As Várias Faces de Jesus que também tem no canal aqui um review, tá, essa obra aqui, ó, é de uma editora que não é cristã uma editora também que tem outras linhas também de lançamentos como filosofia, né, algumas obras extras, né, não sendo só voltadas para o cristianismo, a editora Record, quem não conhece, tá bom, eu vou apresentar o sumário para vocês, mas antes de começar a destranchar essa obra, dá aquele like, aquela curtida, aciona também o sininho das notificações, sempre observando-se a opção todas, né, quando você apertar o sininho, a opção todas vai abrir você vai apertar para que o sininho esteja sempre notificado e você sempre, sempre seja avisado quando subir algum conteúdo novo no canal e sempre olhando o nosso Instagram lá, hora underline teológica, ok sempre tá vendo novidade lá, lá no Instagram e você que não é inscrito, se inscreve no canal, não deixe de marcar esse canal aqui com a sua presença que é muito importante, vamos começar? Vou apresentar para vocês, já marquei já aqui algumas páginas, depois eu vou aproximar para vocês aqui o sumário para que a gente tenha uma noção aqui, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera para ficar mais fácil para a gente acompanhar aqui, ó vamos lá deixa eu ver se você consiga pegar uma caneta aqui a gente vai acompanhando a si mesmo aqui, ó, sumário prólogo prólogo um quinto livro sobre Jesus uma observação sobre as fontes, mapa, palestina na época de Jesus narrativas e comandos histórias de controvérsia palavras de sabedoria aqui, ó ensinando as parábolas citando ou interpretando a escritura orações e instruções correlatas ditos filhos do homem ditos sobre o reino de Deus regras escatológicas de comportamento rumo a um evangelho autêntico epílogo Jesus e seu ensinamento alude as suas palavras autênticas e uma classificação dos ditos de Jesus aqui, ó tabela cronológica é interessante que o autor também vai pincelar muito sobre a questão do Jesus histórico fazendo sempre uma comparação ali entre os evangelhos tá bom? mas não é o foco a questão aqui de apresentar alguns ditos sobre Jesus algumas comparações de textos que naturalmente não encontramos uma interpretação de uma forma tão tradicional então ele vai pra uma outra viés aqui apresentando deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó mostrar qual é esse capítulo aqui, Narrativas e Comandos é o capítulo primeiro, né? aqui, ó olha só a escrita dele uma escrita fácil, né? embora seja um acadêmico mas é uma escrita bem fluida aqui, ó Marcos com Mateus e ou Lucas o chamado dos primeiros discípulos isso aqui é muito interessante caminhando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos Mateus, né? Simão, chamado Pedro e André, o irmão de Simão lançavam a rede ao mar pois eram pescadores disse-lhes Jesus sigam-me e eu farei de vós pescadores de homens e imediatamente deixando as redes eles os seguiram preste atenção nesse termo aqui pescadores Jesus usando o termo pesca nesse texto aqui olha a interpretação onde o Gesa Vermes vai nos levar Marcos e Mateus oferecem uma vívida descrição do chamado dos dois pescadores galileus Simão, Pedro e André para juntarem-se a Jesus a pescaria é escolhida como símbolo da missão de Jesus e Simão e André são comandados a espiritualizar sua profissão uma vez de peixes eles terão de pescar seres humanos depois ao longo de uma viagem de pesca inesperadamente bem sucedida no lago Jesus repete que a pescaria simbólica será a futura vocação de Pedro aqui os textos agora olha isso aqui a locução pescadores de homens não foi criada por Jesus ou pelos escritores do evangelho a imagem é bíblica aparece em Jeremias 16 16 em que os judeus pescadores judeus pecadores perdão pecadores são passados por Deus as mãos de muitos pescadores no caso esta questão da sentença de Deus contra os próprios judeus pecadores os israelitas que não obedeciam a ordem de Deus que passavam a ser cativos nas mãos de outras nações eram dito como uma simbologia de pesca nas mãos das outras nações e os israelitas no caso judeus eram vistos como peixes então pode ver um simbolismo um tanto invertido a pesca a pesca não tem muito a ver com um simbolismo positivo mas aqui Jesus traz na interpretação de forma positiva aqui muitos pescadores e que deles escaparem cairão presa de muitos caçadores isso falando sobre os judeus uma metáfora semelhante é empregada pelo profeta Abacuque na visão dele Deus transforma os homens em peixes e permite aos seus inimigos pescá-los com redes foi o que eu disse mais acima aqui 1,14,15 Amós 4,2 vai falar sobre isso mais próximo do tempo de Jesus o poeta responsável por um dos hinos de ação de graça de Cunhã repete Jeremias ele vê os filhos da iniquidade pegos na rede de pescadores ou capturados por caçadores muito interessante tá irmãos aqui na imagética bíblica dos dois rolos tanto o pescador como os caçadores são figuras hostis enviadas por Deus para punir os culpados em contraste os pescadores mencionados por Jesus são emissários despachados para resgatar os homens a metáfora não é nem simples nem direta como pode ser benéfico para o peixe ser pego numa rede aqui pode ver a interpretação de Jesus é uma interpretação de um hábito otimista positivo e benéfico porque está trazendo ali pescadores não aqueles que são caçadores ou aqueles que vão trazer algum mal levar algum mal aos homens mas aqueles que vão buscar trazer do mundo para o reino de Deus uma belíssima interpretação no caso uma visão mais judaica por causa do próprio contexto e aqui separei uma outra outra parte de interação da tradição que deixa eu mostrar para vocês qual o capítulo que se trata aqui ó o pai nosso na tradição que que a tradição que é diz sobre a fonte que a fonte que é que é o é o simbolismo de fonte e aqui está dizendo qual o significado a interpretação do pai nosso ali na fonte que ali referente a Mateus 6 9 ao 13 Lucas 11 2 ao 4 vamos ver o que que tem pra gente primeiro vem a oração depois vem a interpretação portanto orai desta maneira pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra como no céu presta bem atenção nesse texto aqui nessa comparação depois a essa analogia dos dois textos e depois a interpretação que ele vai dar o pão nosso de cada dia nos dai hoje dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal Mateus é o texto de Mateus aqui agora Lucas olha a diferença quando rezardes dizei pai santificado seja o teu nome venha o teu reino o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação agora a expressão pai nosso é por excelência a fórmula de oração ensinada por Jesus aos seus discípulos foi preservada numa forma mais curta em Lucas em uma versão mais longa em Mateus o texto é composto em termos coletivos nós nós nosso reparem bem que tem muito isso na oração em oposição ao estilo individual em primeira pessoa eu me meu ou seja a oração ela traz aqui o coletivo assim como nós estamos orando estamos orando uns pelos outros orando por um povo por um corpo por uma nação pelo governo sempre orando de uma forma coletiva a oração aqui é uma questão de oração de preocupação e de observação para com o próximo nunca uma oração hipócrita ou orgulhosa ou simplesmente uma oração individual você orar para si mesmo uma oração sempre pensando no corpo sempre incluindo outras pessoas na oração e outra coisa a questão que não está aqui nesse texto que ele vai falar mais para frente é a questão que o Pai Nosso é uma oração praticamente referida à igreja e não para aquele que não é servo de Deus não é obediente a sua palavra porque a oração quando Jesus está ensinando está ensinando para os seus discípulos então a oração ela nunca na antiguidade era ensinada para os ímpios por isso que a igreja quando vai orar os filhos de Deus no caso os servos de Deus vão orar Pai Nosso Pai de quem? que é aqueles que são filhos aqueles que são transformados novamente nunca para Pai de alguém daquele que não reconhece Deus como Pai como Senhor e Salvador então assim é muita profundidade na oração do Pai Nosso que algumas banalizam acho que não tem muita coisa mas muito contexto muito significado profundo na oração o texto é composto em termos já falamos aqui na doxologia final porque teu é o poder vamos para a outra parte aqui como os estudiosos vêem essa parte final ó teu é o poder etc é um acréscimo posterior a maioria dos especialistas está correta ao optar pelo aramaico como língua original do Pai Nosso ainda que alguns estudiosos argumentem sem convencer em favor do hebraico a preferência pelo aramaico baseia-se não apenas na semelhança do Pai Nosso com o Kadish antiga oração judaica composta em aramaico mas também em certas peculiaridades filológicas do grego de Mateus que serão mostradas a seguir a maior parte dos estudiosos do Pai Nosso considera que o texto mais certo de Lucas é original e atribui suplementos a Mateus ou ao seu editor mas o fato de a versão de Mateus ser mais próxima do aramaico do que a de Lucas a de as partes de sua versão que não estão presentes em Lucas incluem ideias genuínas e fundamentais de Jesus depõe a favor da opinião contrária interessante questão então os estudiosos vão entender que há um acréscimo na parte da teu poder a glória não está constando na oração original principalmente na linguagem como os estudiosos veem no aramaico nessa oração que é original não tem esse acréscimo esse acréscimo foi dado de forma tardia então tem muito mais coisa análise do Pai Nosso aqui tem mais coisa aqui na frente mais análise ele vai falar sobre várias sobre vários ensinamentos de Jesus sobre parábolas e como tinha um contexto pessoal muitas das coisas a gente leva só para a igreja mas primeiramente Jesus veio pregar para os judeus ensinar aos judeus trazer os judeus que foi o povo eleito primeiro povo escolhido por Deus ao Pai e por isso tudo que se refere a questão de parábolas dos seus ensinamentos primeiramente está voltada para o povo judeu para o povo judeu perdão porque porque era o povo da qual o Senhor veio primeiro para os seus e por isso tinha todo o contexto para que os judeus pudessem entender então aqui mais uma obra belíssima finalizando aqui esse review para vocês vou deixar abaixo do vídeo aqui o link da descrição onde podemos encontrar porque essa obra aqui realmente ela não é fácil de se encontrar e também está ficando fora de linha já antiga não está tendo alguma outra reimpressão mas eu vou deixar aqui o link abaixo do vídeo na descrição para você como pode encontrar essa obra e adquirir até de uma forma acessível vou procurar alguns preços mais acessíveis para dar facilitando os irmãos a encontrarem tá bom tá aí o autêntico evangelho de Jesus do Giza Vermes tá bom editora record muito obrigado por ter ficado com a rede até agora Deus abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo